Se liga nisso meu parçola, deixa o like e vamo que vamo. Um pouco o time inimigo, para que meu time possa, poderia né, pudesse, é, é para que ele pudesse ter mais espaço né, e até que deu certo. É melhor que você ficar correndo né, igual um retardado no meio do mapa, e morrer à toa. Aí, presta atenção nesse momento hein, eu tava com a mira em cima do cara, eu ainda tentei mirar, e errei, que beleza né. Então, nessa partida aí, foi até que rapidinho cara, eu até dei uns cortes aí, para ficar mais rápido o vídeo, então assiste tudo, que o vídeo tá top mano, o vídeo tá topzaço. E, mais um que morreu ali, é isso mano, eu só fiquei ajudando o time só, para o time dominar a partida, é o melhor que você pode fazer cara. Mas o que é isso? Ei, fiquei sabendo que você não deixou o like, então deixa aí seu cara de bolacha. Ouviu o narrador né, deixa o like aí, hahaha, brincadeira mano, eu só tô fazendo isso, só para vocês lembrar de deixar o like, e assistir o vídeo incompleto tá, que ajudou muito o canal. Ih, caramba, ele morreu de um jeito né, eu errei tanto né, dava para ele ter me matado fácil. Mas então, cara, esse jogo aqui tá ficando bom até, mas eu prefiro que eles façam atualização para separar o servidor, dessas salas aqui, de pessoas que estão jogando com controle ou mouse, sabe. Porque isso às vezes prejudica demais cara, e também às vezes prejudica o time inimigo, que eu já ganhei tanto a partida assim, e aí não tem graça né. Eu gosto pra caramba cara, desse modo aqui, TDM, assim, eu acho que o mapa devia ser um pouquinho maior, e tem uma dinâmica melhor assim de jogador, tipo, os danos estão muito, tá muito difícil de acertar os caras. Por exemplo, sniper, qualquer jogo, você dá um tiro e o cara morre né, aqui não, se você só morre de primeiro acertar a cabeça. Mas o, tirando essas coisas, eu tô me acostumando com o jogo, estou gostando demais. Aí eu ganhei a partida já, foi uma vitória da hora, cara, não esquece o like hein mano, e se inscreve no canal que ajuda demais véi. É nóis, valeu, falou galera, se inscreve aí hein, haha. É nóis, valeu, falou galera.